Música Anderson de Souza Alves, Jefferson Dias da Silva e Rodrigo Santo Silva foram apresentados no Complexo Policial de Tapetinga na noite desta segunda-feira, dia 25 de março. O flagrante foi apresentado pela Rotam, Rondas Ostensivas Táticas em Motocicletas. A abordagem aconteceu quando os policiais realizavam ronda de rotina e avistaram três homens em atitude suspeita. Ao notar que seria abordado, o grupo se dispersou. Durante a fuga, um dos suspeitos arremessou este revólver no quintal de uma casa. Mas, no final, todos foram detidos. A ocorrência aconteceu na rua Ana Nery, no centro da cidade, próximo ao Colégio Savina Petrilli. Segundo a polícia, os conduzidos são suspeitos de vários assaltos na cidade, inclusive já contam com passagens pelo mesmo crime. A polícia suspeita que o grupo pretendia cometer roubos na cidade e depois se esconder no mato, comer farofa, fumar cigarro e beber cachaça. Os policiais também apreenderam dois celulares, dinheiro e blusões, além de uma faca. Anderson, Jefferson e Rodrigo disseram que são inocentes e que estavam no local errado na hora errada. Depois dos procedimentos na delegacia, apenas Anderson ficou preso, após ter sido flagranteado por porte ilegal de arma. Os outros dois foram liberados.